O tempo estava nublado, fazia muito vento e frio, mas engana-se quem acha que esse grupo ficou em casa. Tem gente, inclusive, que prefere o clima instável para se exercitar. Eu acho que o impacto desse jeito está ótimo, porque aqui é extremo, né? Ou é frio demais ou quente demais, então assim está bom demais para correr. O trajeto foi de 5 quilômetros, com início na Praça Central Presidente Vargas. A ação foi realizada pelo Núcleo das Academias de Pato Branco, composto por 10 empresas. Nosso maior intuito é trazer pessoas que também não estejam inseridas na prática da atividade física regular. Claro que muitas figurinhas carimbadas que aparecem, que estão sempre se movimentando, né? Mas sempre vem um familiar, sempre vem uma pessoa diferente que participa aqui do evento. E é essas pessoas que a gente gostaria de atingir. Para o presidente da Associação Empresarial de Pato Branco, a iniciativa no Núcleo de Academias estimula atividades saudáveis. Num domingo de manhã cedo, a nossa motivação é ficar em casa, dormindo, né? E tal, aproveitando um pouco o domingão, né? Mas é justamente a gente provocar essa ideia de praticar atividade física ao longo de uma semana já agitada, né? Que o domingo pode ser também para proporcionar essa melhora na qualidade de vida dos empresários, da população em geral.